É um jogo só muito bom... Pule, pule... É... vai me encher se... Olha eu tenho o meu início, então vamos ver como, né? Eu também... Não tenho nem de teatro Não tenho 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 de teatro É um pouquinho para lá. Oi! Tá bom. Puzi, lei. Cê gano vim, toca Caio, meu. Bebeu, sei eu não, que não me gosta. Eu sei que ele é, que é, que é. Dá um pouquinho para o��inho. Vai, 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 vai. E de como a fuga. Oi! Tu não é praia, tu tá perfeito. Não haia, não briei. Ele tá comigo ali Aleluia! Lual! Lual! Lual ele é do nosso cariste Da do forte demacê Da do senhor que o Pedro Eu tô comendo a ver dessa lá Lula é do coração Lula é do coração Lula é do coração Ele é do coração E a bora da sua cabra do Malíge Ele é do coração Isso é do coração Eu sei que é do coração Adem-a-nino Renou-a-nino Não é um ojo, só um ojo, só um ojo, só um ojo, só um ojo, já estou ali, só um ojo. Agora, garante-lhe, só um ojo, só um ojo. Agora, garante-lhe, só um ojo. E e mais a tientia 30 mil validated a 30 mil Ser capimado faziaor E A Bíblia E mas que eles saem de salão Acima de se zombarem E não relylogue a presibilidad dos college- 지금 A J Поэтому é salão Aleluia! Aleluia! Aspre Eyes O Sihonel Ale, ale, ale S translang Unidos Aleluia! A todos gender Lilacán es risero Bone e airói Aleluia! 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 milia! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma opção que o momento que eu venho, que eu venho aqui, eu venho na santa, eu venho aqui. Eu venho aqui, eu venho aqui. Eu venho aqui pra você. Eu venho aqui pra você. Eu venho aqui pra você. É uma merda, gente. E eu vou dar uma coisa muito interessante, não? E eu vou dar uma coisa de Deus a minha gente. E eu vou dar uma coisa muito legal. E eu vou dar uma coisa muito legal. Obrigado. Sofía, 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 Sofía. Obrigado.